O ferroviário na linha está retomado. Já que fala nos passageiros, eu pergunto-lhe, o número de pessoas que iam hoje viajar no convóio é um número normal ou sente que por parte das pessoas há, nesta altura, algum receio em andar de convóio? Bom, naturalmente, após uma tragédia, as pessoas têm alguma dificuldade em tomar o mesmo meio de transporte. Mas pronto, isto é uma situação perfeitamente normal e esperamos que nos próximos dias a situação seja, portanto, normalizada. Este cenário poderá trazer prejuízos também aos caminhos de ferro de Moçambique? Em princípio, não. Em princípio, não, porque o transporte de passageiros, nós temos feito o transporte de passageiros, mas as nossas receitas principais, o transporte de carne e não o transporte de passageiros, fazemos o transporte de passageiros, efetivamente, por questões sociais, sentimos que temos essa responsabilidade. Temos feito isso e mesmo no período de conflito armado sempre fizemos transporte de passageiros e o concurso de muitos fatos, mas é responsabilidade. António Libombo, agradeço também a sua participação neste apoio total às famílias das vítimas, apoio aos feridos e também estas cerimónias fúnebres que começam a acontecer ao longo, desde o domingo, desde Moamba até Maputo. E o que é certo é que todos os órgãos de comunicação social no mundo vão falando deste acidente junto à estação de Tenga em Moamba e também os jornais portugueses trazem nesta manhã o seu olhar, jornais que foram já lidos pelo Pedro Conceição. Todos os jornais vão destaque a este acidente em Moçambique, destaque maior, talvez para o Diário de Notícias, esta maior manchete de estragédia em Moçambique e mostra uma imagem da televisão de Moçambique com feridos a serem existidos num hospital e diz que um insólito acidente envolvendo carruagens do mesmo comboio fez com menos 726 mortos e 167 feridos a 70 km na capital de Moçambique. Tudo indica, diz o Diário de Notícias, que se tratou de um erro humano. Este erro humano é também citado por Paulo Pires, mas o Diário de Notícias cita o Ministro dos Transportes. Tomás Salomão disse, Tomás Salomão, não sei o que lhe terá dado na cabeça o maquinista. Tchau. 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 O que você quer dizer? Então, ele pode comer? Eu não conheço ninguém aqui. Algo para Silvia e Penny. Esse negócio é estranho! Obrigado. 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 J. Bryn. Bryn. Wendy. Bryn. Ommar. Bryn. Sommel. Associated meat. A CIDADE NO BRASIL 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 OAM Uma wins生 É que você me mandou pra gente não. É que você me mandou. Você me mandou pra gente. Você me mandou pra gente. Como você me mandou pra gente não. Eu estou aqui pra gente. Eu estou aqui para você. Sou muito bom. O que é isso? Não, não, não. Foto postar, postar o foto. Foto postar, 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 postar O que é isso? 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 O que é isso?